A produção da Record teve acesso às páginas nas redes sociais usadas para a venda das linhas cortantes. Aí você for confirmar o pedido, mano, já está separado aqui. São pipas, linhas e carretilhas variadas. No primeiro contato com o vendedor, ele oferece 200 metros da linha chilena por 15 reais. Ele também vende carretilhas para enrolar a linha. O preço é 40 reais, mas com desconto sai por 35 e garante que faz entrega para o cliente. Vai ser uma carretilha só ou duas, paizão? No final da negociação, três linhas chilenas, duas carretilhas, seis pipas e um brinde. Total da compra, 149 reais. Paizão, o peixinho e os pipas já vai com rabiola, tá bom? Em um segundo contato com outra loja e outro vendedor, a linha negociada é a Indonésia. Ela possui maior poder de corte que as demais do mercado. 500 metros custam 30 reais, mas o atendente avisa que só vende no atacado, a partir de 10 rolos. 20 peças, o valor cai para 27 reais cada. Esse aqui não é suru porque ele só sobe com rabiola, né? Ele não sobe sem rabiola, tá ligado? Mas vai um desse, paizão, já vai com rabiola também, fechou? Com o período de férias, esse mercado só cresce. São comunidades e grupos especializados na venda dos itens que oferecem risco à vida. E com baixo valor, fica acessível para pessoas de todas as idades. Entre os anos de 2010 e 2023, apenas em Goiânia foram registrados 53 acidentes com sete mortes, segundo a Guarda Civil Metropolitana. A apreensão do produto também cresceu. Em 2021, por exemplo, foram dois quilômetros de linhas cortantes retiradas do mercado. Enquanto em 2022, esse número passou para 400 quilômetros. Um aumento de quase 20 mil por cento de um ano para o outro. Está sendo muito comercializado ainda a linha chilena, né? E hoje também com muita incidência a linha de nylon. A linha sem cerol, que se popularizou aí, né? Nos programas aí de combate a essa prática. A linha com cerol mesmo, ela é pouco utilizada hoje em dia. No Brasil, não existe uma lei específica para combater a venda e o uso das linhas cortantes. Mas a legislação abre margem para a interpretação de outras leis que podem configurar crime. É o que explica o delegado Anderson Pimentel. A legislação, ela nos socorre na utilização, por exemplo, do artigo 132 do Código Penal. Que é um tipo mais amplo, mais aberto. Mas que trata daquelas situações em que qualquer pessoa do povo, ela possa estar exposta a um risco ou um perigo iminente. E, obviamente, a utilização desse tipo de artefato, desse tipo de instrumento, mesmo que seja por uma brincadeira, mesmo que seja para o lazer de jovens, adultos, crianças, ele quer queira, quer não, ele pode. E ele efetivamente impõe risco à incolumidade pública. Além de ferir pessoas, as linhas cortantes também podem danificar veículos e outros objetos. O que também pode gerar punição. Esse tipo, embora mais aberto, embora com a pena abstrata, um pouco menor do que se desejaria, mas é uma forma que a legislação e que os aplicadores do direito entenderam para suprir essa lacuna, esse vácuo legislativo momentâneo. Todas as imagens e conversas exibidas nesta reportagem foram compartilhadas com a Polícia Civil para que haja uma investigação, já que um terceiro crime pode ser classificado aos suspeitos que praticam a venda dos produtos.